Música Tem um maluco aí, tá até no canto da minha tela aqui ó, na esquerdinha Mano, o maluco foi muito grosseiro, ele gritou com o maluco da fila Nossa, eu acho muito feio fazer essas coisas, mas enfim A gente vai conseguir jogar de boa, eu fui mega educado, o maluco agradeceu e me elogiou O que é muito raro, mas eu não entendo Você tem que ser grosseiro, tá ligado, umas paradas E mano, enfim, eu não consigo Mas que bom, deu certo, vou jogar Sea of Thieves Depois eu trago pra vocês Tem uma telinha ali gravando, mas eu acho que não tá gravando não, quem dera mano Acho que tá gravando não é pra eles, não pra gente Vai ser lindo, vai ser lindo Finalmente eu vou jogar Sea of Thieves O cara tem que sair pra jogar, sai daí querido, eu tava perdendo meu tempo aí dos jogos Vambora, vambora, vambora Sea of Thieves, é agora querido É agora querido, eu vou jogar minha comunicada, eu não posso filmar a tela como vocês sabem Mas eu trago minhas impressões pra vocês Olha só, esse carrinho que acompanhou a gente de tanta viagem Olha esse carro, mano, olha o estereo perto desse carro velho Na moral, olha que cena bonita É o estereo perto do carro Puta que fariu, velho, tem que escalar no carro Olha essa roda, mano Ah não Piruleta Pô, pior que tem que dar tchau, tô me devolver ele já Tristemente, mas aí o Lipão falou que vai jogar uma Ferrari, não é não, Lipão? É, ué Caralho, só vamos Tipo assim, não tá quente Quando o potinho fringar o carro você vai beber um bapho, mano É por causa do ar-condicionado, mano, tá parado É só fazer isso aqui, ó Sabe o que é pior, a gente vai tirar daqui, a gente vai dar por dois minutos no carro e a gente vai parar em outro estacionamento Legal O que foi, amor? Jesus, tá até me jato Ele não tá falando comigo Eu não vou conseguir dormir, velho Que horror, eu vou colocar a câmera aqui pra mostrar como é que eu tô Mano Mano, que horror, velho Não tá assim tão ruim Caralho, tá horrível E quando eu dou risada, ó Creve, nossa, para Me dá um beijinho Nossa, não, sai daqui Que horror, dá um dia de namorado no meu pau Olha, amor Nossa, é muito feio Ele tá me discriminando É pra pele descansar depois dos efeitos Não, mas já, só descansa a minha, fica um choque aqui É depois de três, poxa vida Tô pagando só mico nesses vlogs, pelo amor de Deus, né Que formador Que exagero Ah Partiu o que? Partiu o E3, poxa É a minha terceira E3, 3 E3 Caralho Ô amor, sabe o que eu tô pensando? Tô pensando em tatuar E3, eu não sei onde, só Vai tatuar 2015 Aí tatuar o jogo que mais marcou em 2015 Que foi o Rainbow Six 2016 Marcar o jogo que mais marcou em 2016 Foi o Zelda E agora em 2017, provavelmente assim Joga minha aposta que vai ser Mario Sabe o que eu acho? Hã? Que você promete muita tatuagem É verdade Pois é, então, eu já aproveito a tatuagem Então, mas não é tatuagem do Rainbow Six Aí eu tatuo um diamante Que eu tô devendo pra uma lecada Tô devendo pra chifaria também É isso aí, né? Beijo Ó, confia em mim, uma vez na vida É isso aí? É isso aí? É É que o estéreo é descolado É que o estéreo parou E eu tô conversando com as empresas Aqui, o Lipo falou Se eu pegar todos os contatos de todas as empresas hoje Pra mim já tá bom Hã? 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 Num dia Eu acho que eu consigo Em meia hora Eu acredito, Lipo? Vamos fazer uma maratona? Você vai passar de stand, stand assim, ó Principalmente Jogando assim Lipo Gamer Sabe o que eu me esqueci de fazer? É fazer cartão de visita Ah, isso é incrível Não, não é não Ah, não, porque ele só joga no... Você tem que fazer o social, entendeu? Trocar uma ideia, conhecer o cara É legal ter o cartão pra dar Se ele for meio babaca, você não ganhar mais jogo da empresa dele, foda-se É isso aí, entendeu? Pai, queridos, então Paramos, tomamos café numa padaria Não é uma padaria brasileira Só uma padaria Não existe padaria brasileira, gente Aliás, patrocinador que quiser me patrocinar, eu vou abrir uma aqui Você tem que aproveitar Esse é o James, meu repórter do UOL E ele vai me acompanhar hoje Vou dar uma matéria lá no site do UOL Que eu vou postar nas minhas redes sociais quando tudo acabar Onde tu de brilho? A nossa história é uma rede social Se você falar duas, a gente vai falar duas Uma rede social é minha? Sua Não, UOL, foda-se Não, minha rede social Vocês sigam a minha página no Facebook É James F. Cimino C-I-N-I-N-O Lá tem todas as matérias que eu faço aqui em Hollywood Eu sou correspondente do UOL e da Globo News Eu tô sempre entrevistando a galera do cinema, da TV Cobrindo eventos Então as minhas reportagens são todas lá na minha página no Facebook Você vê, o meu cara que fez o The Rock, o Chris Prash, agora tá comigo aqui, ó Virou uma celebridade Quase isso Celebridade Rolidia Rolidia Gente, eu não tô saindo Rolidia Mas esse conceito de celebridade hoje, gente, é bem fluido, né? Todo mundo Vê as Kardashians Olha aí Vê as Kardashians Olha aí